E aí a gente tem também a ação da pressão, a pressão tem uma relação direta com a quantidade de gases formado. Então, na realidade, se a gente observar no sentido dos produtos, nós temos quatro moléculas de gases e no reagente duas moléculas de gases. A quantidade de moléculas formada é proporcional ao volume. Então, isso significa o quê? Que o reagente nós temos um volume de uma proporção de 4 para 2 em relação a reagentes e produtos. Então, significa o quê? Que no produto o volume é menor do que o volume do reagente. Então, os gases estão mais compactados. Então, o aumento da pressão direciona o equilíbrio no sentido de menor volume. Então, por isso que a reação é feita em alta pressão. Mas não é isso que eu queria falar, não é esse detalhe do processo, mas sim o efeito do catalisador. Então, o catalisador, na realidade, ele é um catalisador de ferro, tá? Mas esse ferro, ele está recoberto numa superfície de alumina. Então, a gente tem alumina e essa alumina, ela está toda revestida com ferro. Então, o material de elevada área superficial, sobreaquecimento. E aí, o que acontece é, tanto quando o nitrogênio quanto o hidrogênio se aproxima do metal, ocorre a quebra da ligação e a ligação com a superfície do metal. E aí, o que acontece aqui é uma aproximação do nitrogênio e do hidrogênio que está na superfície do metal. E aí, eles passam a se combinar, a interagir até a gente ter a formação do NH3, né? Então, o metal, ele tem uma quantidade grande de elétrons ali. E com isso, ele promove a quebra dessa ligação da molécula de N2 e de hidrogênio. E aí, nós vamos ter vários átomos de nitrogênio e hidrogênio na superfície desse suporte catalítico. E aí, esses elementos passam a entrar em contato entre si e a amônia passa a se formar, tá? Então, tudo é por aproximação.